Rapaz, eu vi a mulher fazendo essa macumba bem aqui, ó. Duas mulheres. Eu tava ali de longe, só observando. Ela tava fazendo uma macumba bem aqui, viado. Olha, um batonzinho. Oxente, eu vou pegar esse dinheiro. Olha, tá, tem um boneco amarrado, corno. O que tá escrito ali, véi? Oxe, eu vou já ver o que tá escrito naquele momento. Vou ver o que tá escrito nesse papel bem aqui, ó. Será que o capeta vai zangar comigo, véi? Ó, Ricardo, você está... Amarrado? Ricardo, você está amarrado em mim, ó. Tá doido. Eu acho que eu vou salvar esse guerreiro Ricardo, quer ver? Segura aí, Ricardo, eu vou te salvar, irmão. Eu tenho uma tesoura em algum lugar aqui. Olha ela aqui, ó. Segura aí, Ricardo, que eu tô chegando pra te salvar, irmão. Não vai ficar assim não, viu? Ó. Será que pode chegar perto? Será que o capeta não zanga, não? Segura aí, Ricardo. Não vai ficar assim não, guerreiro. Você vai ficar amarrado em rapariga nenhuma, não. Pronto, meu amigo Ricardo já tá liberto. Tá liberto, viu, irmão? Pode ficar de boa agora, viu? Bicho, eu vou tirar o Ricardo daqui, quer ver? Segura aí, Ricardo. Segura aí que eu vou tirar você daí, irmão. Pega esse pauzinho aqui, ó, tá? Sai daí, sai daí. Sai de perto dessa rapariga, calcinha que vai fedendo. Sai daí, tá? Não vai ficar perto dessa rapariga aí, não. É, sai fora. Vai amarrar o Ricardo, não. O Ricardo é meu brother. Segura aí, Ricardo. Valeu. Tá breu. Obrigado.